Libra. Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você será intermediário afetivo entre duas pessoas. Graças a sua visão objetiva da situação. Você está se sentindo no topo do mundo, mas está começando a se sentir cansado. Você não está dormindo o suficiente e isso é um fato. Então recarregue as suas baterias. Humor. A força de suas convicções é contagiante. Por isso expresse o que pensa de forma clara e simples. A mensagem está sendo passada. Amor. Você vai notar que você realmente tem mais valores em comum com o seu parceiro do que imaginava. Simplesmente mostrando outras propostas nas suas conversas. Dinheiro. Não há tensão no ar. Não se sinta obrigado a tomar uma decisão para manter seus planos de vida. Trabalho. Hoje o dia será favorável para todos os tipos de negociações para fazer contatos. É hora de se aproximar de seus clientes ou fornecedores. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.